Música Surpreendeu Música Rádio Lobo Apresentou Eu vou dar você mostrar para o nosso amigo Urfano Are you English Cenas espetaculares Cenas espetaculares Quero dizer que é que é que é que é Nossa é o caso que o cara faz o meu carro na pista pra poder, como ele fala, ir lá por ar. Ele caiu na grama, né, meio preto, mas a gente não consegue enxergá-lo. Mas ele dá os maiores detalhes. O que aconteceu com o seu amigo ali? Ah, meu amigo, meu senhor, então ursal, o carro quer agorfar. Falei, ah, é, quer agorfar, quer agorfar. Aí ele agorfou, né? Agorfou lá.